Nós estamos ao lado do Ronaldo José da Silva, ele que é presidente do Sintromar Maringá. O Sintromar, por ser um sindicato eclético, ele negocia com algumas categorias em especial. E o ano inteiro tem lutas, tem reuniões, tem batalhas, tem negociações para garantir o melhor para o associado. É, boa noite, boa noite aos nossos telespectadores. É, realmente o Sintromar, por ser uma entidade eclética, ele negocia praticamente o ano inteiro, certo? Já estamos agora fazendo uma assembleia, uma assembleia geral, o qual nós tiramos todo ano, nós fazemos um seminário pela Fetropar, o qual participa os 23 sindicatos filiados a ela e fazemos uma pauta única, uma pauta única já para discutir as negociações a partir de janeiro de 2017. Nós temos com a Fetropar e a Federação da Indústria, já a partir de dezembro, negociações que já se estendem por mais de Fetropar e sindicatos feriados, por mais de 130 sindicatos. Então é extensivo as negociações do Sintromar como também dos demais sindicatos. No nosso caso aqui, já a partir de janeiro, nós já estamos com o pessoal trabalhando nas empresas, tanto de transporte de cargas como transporte de passageiros, para já a coleta de assinaturas e votos dos trabalhadores para aprovação ou não deste rol. É um rol extensivo, com praticamente 100 cláusulas, tanto econômicas como sociais, faz parte do contexto. É lógico que pedir, pedir no ofendo também, quem vai dar vai se preocupar. Então esse rol, ele é um rol muito extenso, um rol muito bom, o qual tem lá praticamente 100 cláusulas. Então já estamos trabalhando, já pensando, já pensando para o próximo ano. E aí E aí E aí E aí E aí